A Paz já esteja com vocês. Queridos irmãos e irmãs, chegamos no último domingo do mês de outubro e celebramos a liturgia do trigésimo domingo do Tempo Comum, continuando sempre na leitura do Evangelho de Mateus e também continuando com as perguntas, com uma certa provocação, questionamentos e também armadilhas, podemos dizer, dos fariseus com Jesus. Os fariseus muito preocupados com a observância da lei perguntam a Jesus qual é o maior de todos os mandamentos da lei. Portanto, a referência está clara. E aquela lei que nós não só geralmente lembramos os 10 mandamentos para dizer, mas como eu disse, tinha muitas outras normas que organizavam a vida do fiel. Podemos dizer, daquele que seguia a religião dos judeus naquele tempo. E sabemos também que muitos tinham dificuldade a conseguir obedecer a todos os preceitos de tantos que eram. E às vezes pesados também. Portanto, os fariseus se consideravam melhores também porque eram aqueles que obedeciam, na medida do possível, é claro, a todas as normas da lei. Mas eles querem saber qual é o maior de todos os mandamentos. Porque discutiam, evidentemente, de tantos mandamentos, qual era o maior. Mas é uma pergunta relativa, podemos dizer, ou até uma armadilha, como eu disse, porque eram as disputas entre as várias opiniões. E se Jesus tivesse respondido fora, digamos, daquilo que estava também já escrito na própria palavra de Deus, no Antigo Testamento, podia ser também rejeitado, acusado e tudo mais. No caso, por exemplo, interessava a eles também saber o que Jesus pensava, vamos dizer, sobre a lei do sábado, por exemplo. Já que Jesus curava neste dia também. Por quê? Porque Jesus vai nos dizer, na resposta que ele vai dar, que ele sabe muito bem qual é o maior de todos os mandamentos. Mas também, sabemos nós também, porque não é a primeira vez com certeza que ouvimos isso, também tem uma novidade, é, primeiro, responde e diz, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Amar a Deus, com todo, sobretudo, todas as coisas, podemos dizer, como nós afirmamos, mas Jesus diz, amar a Deus com todo o coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Até ali, Jesus respondeu perfeitamente, mas logo responde e continua dizendo, mas o segundo mandamento é semelhante ao primeiro. Amar o próximo, deve amar o próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas, vamos dizer, estão neste mandamento, que afinal é o grande mandamento do amor. Por isso está a resposta de Jesus e está também esta união dos dois mandamentos, que afinal é um grande mandamento só, amar a Deus e amar o próximo. Por que? Nós entendemos, se queremos amar a Deus, uso as palavras da carta de João, se nós queremos amar a Deus que não vemos, não amamos a Deus que não vemos, ou amamos a Deus que não vemos somente se amamos o irmão que estamos vendo. Se não amamos o nosso irmão que não estamos vendo, como é que vamos amar Deus que não vemos? Portanto, Jesus amplia a possibilidade de amor na realidade real, cotidiana, podemos dizer, da nossa vida fraterna, solidária, do nosso encontro com nossos irmãos. Por isso, precisamos entender bem a beleza, a riqueza e a força deste mandamento. E tem um detalhe que é fundamental. Por que o primeiro? O que é que significa buscar o primeiro de todos os mandamentos? Vamos dar uma resposta também boa, acredito, útil para a nossa vida de cristãos. É o que norteia a nossa vida. Todos nós temos algo que é o mais importante de tudo. Talvez podemos não reconhecer isso, ou não ter consciência, ou até não nos preocupar com isso, tanto assim, vamos dizer. Mas é fundamental para o ser humano, que somos nós, ter um norte na vida. Ter um mandamento, seja algo que clareia, ilumina, norteia toda a nossa vida, é fundamental. Porque, na base daquilo que nós achamos o mais importante, é que nós tomamos as decisões das coisas menos importantes. Não é tudo igual, não é a mesma coisa. Não podemos fazer tudo como se qualquer atividade, qualquer escolha, qualquer decisão, seja tudo igual e tenha o mesmo valor. Porque sabemos que não é verdade. Tem decisões na nossa vida que mudam a nossa vida. Tem decisões na nossa vida que transformam a nossa vida. E outras vezes que acabam, infelizmente, também com a nossa vida. Portanto, a pergunta que fazem a Jesus é séria. Podemos dizer até seríssima. Se nós não temos capacidade, não temos claro o que é o mais importante de tudo na nossa vida, nós acabamos organizando ou não organizando a nossa vida. Saber o que vale mais e o que vale menos, justamente, deveria servir para dar um sentido a tudo aquilo que nós fazemos. Nossa vida familiar, nossas escolhas também do uso dos bens materiais, daquilo que fazemos no encontro com os outros, nossos relacionamentos com as pessoas. Depende se, em primeiro lugar, faço um exemplo para todo mundo entender também. Se, em primeiro lugar, estamos nós mesmos, nós mesmos somos o primeiro mandamento da nossa vida, é claro que nós pensamos, decidimos, organizamos a nossa vida ao nosso redor. O que vale, é o que vale para mim. O que é importante, é o que é importante para mim. O que é bom para mim, é bom. O que não é bom para mim, não é bom. Ou seja, é evidente que quem tem uma visão com ele mesmo, com a pessoa de si mesmo, no centro de tudo, evidentemente julga a realidade e os outros a partir deste centro. Só para entender por que, como eu disse, podemos ter consciência ou não, mais o que vale mais. Quem pensa que, por exemplo, a vida final é se divertir, aproveitar da vida, aproveita da vida. Gasta o tempo da sua vida para se divertir, para aproveitar, para fazer o que ele bem acha que vale, que é importante. Portanto, quero dizer, parece uma brincadeira, mas não é. O saber, o que é que é mais importante ou menos importante, é o que dá o tom, a orientação na nossa vida. Portanto, se nós somos cristãos, o que significa colocar Deus como aquele ao qual nós amamos, é amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. O coração não é uma paixão passageira. A alma é a consciência da nossa vida, o que nós entendemos no profundo daquilo que nós decidimos e pensamos. E o entendimento é também algo consciente, sabemos, decidimos, pensamos, avaliamos, refletimos, decidimos. Portanto, é muito bonito este mandamento do amor a Deus. Mas, Jesus, acabo de lembrar, coloca outro mandamento no mesmo patamar. Ou seja, amar a Deus, mas amar o próximo como a si mesmo. Ora, já lembrei a primeira carta de João. É possível amar os outros como a nós mesmos? É interessante o que é que quer dizer isso. Também, como? Não diz nem mais e nem menos. Mais significaria nos desprezar. Claro, uma pessoa pode doar a própria vida, mas nós também temos valor e temos que amar na medida também que é possível amar os outros como nós também. Ou seja, fazemos a nossa alegria, a nossa felicidade também, poder servir os outros, doar a nossa vida. Porque se fosse menos, também significa primeiro nós e depois os outros. O como é um desafio, mas é um desafio relativamente. Se nós entendemos a respeito de que como, de que comparação nós fazemos. Qual deve ser a nossa consciência? Amar como a nós mesmos. Depende, claro, da consciência que nós temos de ser amados. Se nós temos a consciência que, afinal, Deus nos ama e nos ama muito e nos amou tanto, é sempre disposto a nos perdoar e já entregou o seu filho e deu a sua vida, nos ensinou como amar até o fim. Portanto, nós nos sentimos muito amados. E aí, amar aos outros como a nós mesmos significa comunicar aos outros no mesmo nível, podemos dizer, com a mesma alegria, com o mesmo entusiasmo, com a mesma gratidão. O amor que Deus dá para nós. Ou seja, se nós, evidentemente, temos uma visão pouco amorosa de Deus, se nós achamos que não somos amados, dificilmente amamos. Se nós achamos que os outros nos devem, dito em outras palavras, o que Deus nos deve, nós, por isso, nos achamos pouco amados. Achamos que Deus faz injustiças, que Deus não é suficiente o que nos deu e tudo mais. Mas, é claro que nós não sabemos oferecer aos outros o melhor que podemos dar. Mas, graças a Deus, se percebemos os dons que Deus nos deu, inclusive a própria fé, se nós entendemos que conhecer a Deus, assim como Ele se fez conhecer, conhecer Jesus Cristo, como Ele se fez conhecer, a vida também de quem nos deu o exemplo e a vivência da fé, se entendemos que é um dom, nós não guardamos este dom para nós. Mas, é claro que tudo isso se torna e se transforma também em obras de caridade. Como é que nós amamos os outros? Fazendo o bem, praticando o bem, praticando a justiça. Por isso, são mandamentos que são um verdadeiro desafio. Às vezes, achamos que amar a Deus, seja rezar muito, seja fazer muitas orações. Tudo bem, é claro. Mas, agora, as orações servem para quê? Para fazer uma experiência, claro, de quê? De Deus, certo? Mas, de quê de Deus? Do seu amor, da sua presença na nossa vida, da sua amorosidade. Como eu disse, presente no sentido que está conosco. Por isso, nós nos sentimos animados, nos sentimos ajudados para viver, afinal, o quê? E também, por nossa vez, também o amor fraterno. Rezamos para encontrar a Deus, e devemos rezar para isso. E cada um reza do seu jeito, cada um tem a sua forma, assim, bonita, também, de entrar em diálogo com o Senhor, escutar o que Ele tem para dizer, para que a sua palavra se torne vida para nós. Mas, tudo isso não é para dizer, eu é Deus, e os outros? É como é que eu vivo depois, no encontro com os irmãos, esta intimidade com Deus. Os grandes santos sempre foram pessoas místicas também, que contemplavam as maravilhas de Deus. Mas, esta luz luminosa que experimentavam no encontro com o Senhor, se tornava também luz na vida deles mesmos, inventando, criando obra de caridade, servindo os irmãos, ajudando, afinal, ou até mais, dando a própria vida, pensamos até no martírio e tudo mais. Só para dizer, como é bonito, é? Às vezes, lembramos, estamos preocupados. O mandamento do amor é grande, não tem limites. É criativo. Isso é bonito. E é positivo. Amarás. Ou seja, é um futuro que se constrói. É um futuro que vai acontecendo. Amarás a Deus e amarás também o teu próximo. Não tem não fazer isso, não fazer aquilo. Não. O Senhor não proíbe. O Senhor propõe que nós sejamos positivos também no amor. Construtivos, criativos no amor. Adeus e ao próximo. Só um grande mandamento, o mandamento do amor. É um futuro, sem valor. Legenda Adriana Zanotto